Possuir metas é dar um norte para sua vida, é tomar o leme do seu barco e decidir qual a direção deseja tomar e onde pretende chegar. Para atingir suas metas, você deve respeitar o processo quântico e não queimar as etapas. Entre o tempo e o espaço de um ponto ao outro e entre você e seu objetivo, deve haver somente um sentimento, fé. Não tema, tenha fé.